E aí sertanejados, obrigado pela companhia de vocês, já deixa o like no vídeo que a sua curtida ajuda demais o nosso trabalho. E se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. E na noite de ontem, terça-feira, 28 de março, Gustavo Lima fez uma live meio que de surpresa e agitou os fãs na web. Pra quem não assistiu ainda, eu postei aqui no canal alguns momentos bem bacanas dessa live. E muitos perguntaram se Andressa Suíta havia ido. A musa apareceu apenas depois ao lado do maridão na cama, assistindo os famosos momentos da apresentação. Sempre falo pra vocês que uma característica bem importante do embaixador é que ele sempre tá se ouvindo, né? Ouvindo suas músicas e assistindo as suas performances, pra sempre tentar fazer melhor. Isso é um detalhe que faz muita diferença no sucesso do artista, na minha opinião. Ser o seu próprio fã e buscar sempre melhorar o trabalho. O que vocês acham disso, hein? Tinha gente pedindo essa moda, viu? Essa aí é boa. E é boa, hein? Ou, às vezes esquece o começo mesmo, não? Esquece, esquece. Quase 400 músicas gravadas. É, aí o bom do show é que você joga pra galera, pega o começo e fala, ah, lembrei. É verdade. Bastião tá na live, Caio Afiune. Caio Afiune, aquele abraço pro meu amigo, um abraço por trás. Com carinho, com amor. Com carinho. Tá no prumo? Tá no prumo? Tá no prumo?